Só com o tofu, tá fácil. Quem quer fazer sushi? Deixa o arroz por 30 minutos aqui na água. Lavou umas 5 ou 6 vezes até a água ficar transparente, assim, um pouquinho maior, que tá água. Tá transparente, mas não muito, tá? Porque é isso que deixa o arroz um pouco mais pegajoso. É importante ele ficar um pouquinho pegajoso mesmo. Agora é só colocar no fogo. Estampa. E espera secar. Vamos ao tempero? É muito fácil. A regra é 5, 2, 1. 5 colheres de vinagre, 2 colheres de açúcar e 1 colherzinha de sal. Mas eu sou malandro, então eu já comprei um pronto. Estão minhas 5 colheradas de vinagre e eu vou temperar o arroz. Ótimo. Rapidinho. Vou colocar na esteirinha. Essa esteirinha é fácil de encontrar, mas se você não tiver, você pode achar na internet um meio... Tanto quanto esquisito, mas que funciona, que é utilizando um pano de prato, filme e muitas técnicas de bizarrice. Eu não sei, mas alguma coisa aqui dentro de mim diz que eu já sei o que aconteceu com o pacote. Já? O que você acha? É, bom, tinha comentado com você, mas... Muito bem, agora a gente vai colocar aqui uma folha de nori. A menina cadastrou errado, eu tenho com certeza. É. Tá bom mesmo? Não? Estou criando aqui um sushi. Desculpa, eu te atrapalhei. Não, não foi nada, imagina. Vamos preencher aqui, deixando um centímetro ao redor, ok? Ao redor aqui a gente vai deixar um centímetro e preencher de arroz. Deixar. Eu vou utilizar aqui um pouco de pepino japonês. Mas se não tiver, dá um jeito aí. Põe tudo que tiver, que você acha que vale a pena. Umas conservas aqui de cenoura. Temos o taquenoko que eu amo, que é o filotinho de bambu. E se não tiver, seja o que for, dá uma olhadinha aí e veja o que você tiver pra comer. Só não pode colocar nada que um dia já se mexeu, claro. Porque nós somos veganos. A de tudo, né? De arroz, um pouco desse recheio, mas... Quer uma dica? Não faz isso não, que não é nada profissional. Vamos ao que verdadeiramente importa, né? Enrolar, que é o que a gente sabe fazer bastante bem. Vamos enrolar aqui. Dá uma apertadinha. E bora. Estou enroladinho, pega uma faca boa. E corta aí uns dois centímetros e meio pra cada um. Dependendo do gosto de vocês aí. Tá? Depois vamos repetir a mesma coisa com outros tipos de tempero que a gente tem aqui. Aliás, com outros tipos de recheios que a gente tem por aqui. Eu que sou rutsi. Preparei também aqui um bolinho de nigiri. Com o arroz que sobrou. E o yakisoba. Ah, você me ouve. Gostou? Espero que sim. Aí está. O yakisoba pronto. Aliás, o yakisoba. O miso está pronto. Não se esqueça. Dá a raiz forte. Para você impressionar seu crush. Não se esqueça. Obrigado. D Merry straight. Por favor. Obrigado.